Você já ouviu falar em IAD? A educação à distância leva a escola para onde você estiver. Dá para se preparar para o mercado de trabalho sem tirar os olhos da tela do computador ou do celular. Com o novo TEC virtual, a novidade é que a educação à distância, por meio de cursos técnicos integrados, chega agora até você, aluno do ensino médio das escolas estaduais paulistas. O programa vai aumentar a oferta de ensino técnico profissionalizante de alta qualidade, pensando no mercado de trabalho. São 3 mil vagas distribuídas para os cursos profissionalizantes de assistente de planejamento e assistente de desenvolvimento de sistemas. No final do curso, você recebe um certificado e já sai com qualificação profissional básica para entrar com tudo no seu primeiro emprego. O novo TEC virtual é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Educação, o Centro Paula Souza e a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo.